Fala pessoal, nesse corte, Peter Jordan fala como é a experiência de morar nos Estados Unidos e conta também algumas situações que já passou vivendo lá. Para assistir o vídeo completo, acesse o canal oficial. Bora pro vídeo. É, exatamente. Porra, não dá, cara. Mas, rola essa paranoia e tal. Lá nos Estados Unidos, em Orlando, eu ainda acho que a pessoa me para mais em Orlando do que no Brasil. Pode ser, pode ser. Porque lá é mais raro encontrar alguém, né? Ah, tá. É mais raro, né? Tanto que quando eu tô em capital, me recorreção, me param menos do que no interior, né? No interior tem mais apelo. A galera acho que não tem tanto costume de ver. Mas aí, pô, na Califórnia, tipo, é zero. É muito difícil. Acontece, mas é muito difícil. Dá pra contar nos dedos. Mas você perguntou por que eu comprei a casa. E vamos fazer um Su Casa Mi Casa onde? Em Orlando, Califórnia ou em São Paulo? Onde você estiver. Provavelmente vai ser nos Estados Unidos. Tu vai pra lá, a gente vai lá. Qual casa mais legal pra mostrar? A casa mais legal, as duas são top, né? Ah, então vamos em Orlando. Porque Orlando eu já sei que eu vou. É, a casa mais bonita é de Orlando. Tá. Tem uma vista maneiraça, assim, pra uma lagoa. Um lago, né? Mas eu comprei por quê? Porque nos Estados Unidos, a casa, o financiamento de uma casa é dedutível do imposto de renda nos Estados Unidos. E o que acontece? Na Califórnia, eu pago a taxa, o imposto estadual, que é caro, né? Na Flórida não tem imposto estadual. Então, é uma questão de eu falar pra Receita que eu estou morando em Orlando. Então, fiscalmente, eu moro na Flórida. Tá. Eu moro na Flórida. Então, parei de pagar o imposto de lá. E aquele imposto que eu pagaria na Califórnia, eu tô deduzindo do meu financiamento da casa. A casa sai de graça, cara. Depois você pode vender e tal. Depois você pode vender. Só pra você ter noção como é que funciona isso. É por isso que Trump, por exemplo, vai aumentando o patrimônio dele em residencial. Por quê? É porque você vai aumentando, você deduz o seu imposto de renda. E aí o cara fala assim, se você maracotar, não é totalmente dentro da lei. Porque eles querem incentivar as pessoas. É, pra você ter mais residência, mais imóvel, mais passivo. Pra crescer o... Exato, pra você movimentar o mercado. Movimenta tudo, né? Olha, olha como é que tá, velho. Eu tava no final do ano, aí meu contador me liga. Abraça aí pro Leandro, casca graça pra caramba, meu contador lá dos Estados Unidos. E ele, meu contador vira e fala o seguinte, porra, Peter, ó. Até aqui já tem X pra tu pagar de imposto de renda pros Estados Unidos. Você quer fazer isso ou você quer comprar um carro de mais 6 mil pounds? Que aí... Fica dedutível. Caramba. Você prefere dar dinheiro pro governo ou comprar um carro? Aí ele... Falei, Breno, você não tá na hora de receber um carro de presente? Ô, Breno, que problema, hein, cara. É, nossa, hein. Aí dei pra ele um carro, aí dei pra ele um carro. Cara, e assim, era mais fácil ter feito isso do que ter dado dinheiro pro governo, entende? Que doideira, cara. É assim, cara. É assim a parada. Então, é por isso que eu comprei. Intentiva o consumo. E assim, eu podia ter comprado... Mas a gente paga mais 100 imposto. Também. O imposto é pesado lá? Porra, cara. É. Dói. Dói. A gente... Porque eu tô aqui, eu tô no Brasil e tô lá. Muita gente acha assim... Ah, o Peter deve pagar imposto lá pra fugir do Brasil. Ah, eu queria pagar aqui, meu irmão. É. Imposto lá também é difícil, cara. O YouTube taxa os views lá dos Estados Unidos. É a maior grana que ele pega de imposto por mês. Eu falo assim, olha. Cara, e... Não vou comer mais não, só vou ficar preso. Ir pros Estados Unidos, já na... Pra você conseguir green card ou qualquer tipo de vídeo, já é difícil, cara. Já é difícil. Pra você ficar lá, é difícil pra caraca, ok? Porra, eu vou falar. Eu sou... Financeiramente, eu sou estabelecido pra caramba. Mas tu vai pra lá, tu fica um pouquinho menos. É? Entendi. Mãe Zica. Cara, eu já conversei com você sobre isso, já que eu pensei se eu fico um tempo lá, um tempo aqui. E o lance de morar lá, cara, veio várias pessoas que moraram lá, eu tenho amigos lá. Todo mundo fala sobre brasileiro lá fora, cara. É muito. Não, mas de ser... De um querer passar a perna no outro, cara. Você já sentiu isso? Ah, eu não penso não. Mas você já ouviu esse papo? Que é brasileiro tentando comer brasileiro. Ah, isso é caô, isso é caô. Será? O brasileiro lá em Orlando é super respeitoso, cara. É? É, lá na Flórida brasileiro é top, cara. O que os caras falaram? Eu prefiro fazer negócio com um americano ou com outro do que com brasileiro, porque fica um tentando passar a perna no outro. Eu não tive essa impressão. Por acaso, na Califórnia, eu tive impressão com outros gringos, que não seja americano. Mas não, primeiro que na Califórnia quase não tem brasileiro. Mas em Orlando já fiz negócio com brasileiro lá e foi tudo tranquilo, cara. Ao contrário, os brasileiros são os amores lá. Então, acho que depende muito de caso a caso. É, talvez porque, tipo, meu amigo trabalha com reforma de casa e tal. Então, o gringo meu americano, ele é mais caro que o brasileiro. Como assim? O serviço americano, ele é mais caro que o brasileiro. Geralmente é, cobra mais caro. Tá ganhando bem lá, viu? Que falou que os americanos não colocam nenhuma televisão na parede, falou que eles contratam tudo, cara. E assim? É tipo 100 dólares só pra instalar, furar e colocar. Aqui no Brasil, a gente tá acostumado com o seguinte, tipo, na minha casa que aconteceu lá na Califórnia, vazou. O banheiro de cima, caiu água do cano do banheiro, caiu, entrou pelo teto ali debaixo da sala e furou o teto da sala. Beleza. No Brasil, mesmo, você chama um cara, conserta isso pra mim e acabou. O cara faz tudo, mesmo. Você botar, ainda faz uma rosquinha pra mim. Eu faço assim, encanamento, o cara já entende um pouco de elétrica. Lá não, né? Lá você tem que chamar o cara que vai fazer a parte do piso do banheiro, o cara que vai fazer o encanamento, o cara que vai secar o gesso da sala e o cara que vai fazer a parte da vedação. E tudo caro. Tudo é caro, cara. É tudo surreal, assim, e é todo um processo e é chato, cara. Não é nem pelo dinheiro. Quem tá lá, tem que ter dinheiro. O cara tá lá, tem que ter dinheiro. Na Califórnia, então, o cara tá na Califórnia. Não tem como. Na área que eu tô, meu irmão, o cara pediu pra gastar. Então, eu já tenho essa noção. Beleza. Mas o lance é chatura de fazer essas coisas, entende? Você não consegue, você se... Porra, e não vai achando que, ah, o Brasil tem péssimo serviço. Estados Unidos também tem péssimo serviço. Eu sofri muito com o americano lá, cara. De ficar ligando, dando esporro, cara. E americano, americano... Foram os gringos lá na minha casa, abusado pra caraca, cara. Eu falando com o cara... Pô, teve um que foi consertar minha TV, cara. Cara, não dá pra acreditar, cara. Qual era o problema? Ficava assim. Aí eu consertando, e o cara assim... Well, sir, you need to do like what I'm saying. Falando assim, bem devagarzinho. Ah, cara. Yes, I'm doing like what you're saying. But, no, low down your voice, sir. But, no, low down your voice, sir. Você tá brincando. Meu irmão, meu irmão, o cara não... Low down your voice, sir. Assim, eu... Na minha casa, cara. No meu quarto. E o cara tava assim, cara. Ok. E aí você... Eu vou falar assim... Well... Não, aí eu... Consertou, pelo menos, ou não? Eu nem lembro. Nem consertou, eu não sei. Eu sei que foi um outro cara lá, que eu tava reclamando na minha internet. Pô, eu tinha gastado de roteador lá, cara. Tipo, sei lá, cara. 1.500 dólares de roteador. Só os tops, os filés. Aí chegou... Tava com um problema. Aí chegou lá, cara. O cara... Não, isso aqui... É muito defasado. Você tem que... O cara só voltei e falei, assina aqui, pica-pau. É. Aí o cara... Não, isso aqui tá muito ruim. É... Você... You need to throw them away. Você precisa jogar fora e tal. Aí... É... E você coloca outro, né? Você prefere como fazer? Você quer que eu compre pra você? Ou você compra? Falei, não. Então compra pra mim. Isso porque eu protegi ele sozinho, tá? Ah. Se fosse eu não caia nessa. Você não caia nessa, né? Não. Aí o cara foi, comprou, voltou na rua e compra pra gente, né? Comprou um de 200 dólares lá e substituiu todos. E todo meu roteador, todos os meus roteadores que eu tinha pago lá 1.500. Lá, você vai querer? Eu posso levar pra você. Falei, tá, leva. Você tá brincando. É, meu sumi... Trouxa. Você foi passado pra trás, cara. Foi, foi, cara. Foi. Brasileiro e o cara passou ainda. Eu acho que o americano... Brasileiro. Brasileiro. Brasileiro to notaria. E você fala bem inglês. Não é nem esse o problema. Não é que você não entendeu. Você entendeu. Ah, cara, eu não sei. Eu só queria resolver logo, cara. Você quer resolver logo. Eu quero acessar a internet, cara. Ah, cara. E o cara... Você acredita que o cara sentou comigo pra falar de política do Brasil? Sério? É, cara. Falei, pô, cara... Você é no Brasil? Você é que você votou em quem? Quem que tá disputando? Ai, cara. Eu só conserto a minha parada. É, só conserto a minha parada, cara. É isso. E lá tem uma parada que eu não sei se você sabe. Seguro de serviço. Sabia disso? Tipo, você compra uma coisa e paga mais pelo seguro. Não, não, não. Seguro do cara. Olha isso. Olha isso. Por exemplo, tem dois vilela pra me atender. O vilela 1 e o vilela 2. Tá. É, o vilela 1, ele não tem seguro. Não tem seguro de vidro, de acidente. Então, significa que se eu contratar ele pra fazer qualquer serviço na minha casa... E ele tiver um mal súbito e morrer... Não, não. Mal súbito não é problema, meu. Mas, meu irmão, mal súbito... É, foda-se. É problema dele, meu irmão. Eu rastro uma foda, vai... Morreu e importa. Mas, por exemplo, se eu contrato o vilela 1 sem seguro, ele é mais barato o serviço dele. Tá. Tá. E o vilela 2, que tem seguro, é mais caro. Mas, o que que acontece... Olha o que eu vou falar agora pra você. Se você... O vilela 1 vai lá em casa. Aí tá mexendo lá no teto. Na antena. No teto de gesso. Subiu lá a parada no Eric, né? No Eric, como é que é o nome daquilo? Tipo o Gugu. É sótão, aquilo? Sótão. É. No sótão, vai lá em cima. Cai, tipo o Gugu. E morre. Não, o Gugu morreu, né? Não, é, não. Não, mas só... Não, se acidenta. Se acidenta. E fica inválido. Eu tenho que sustentar ele pro resto da vida. Mano, é por isso. É, por que que acontece dos amiguinhos, dos garotinhos, não brincarem dentro de casa? Eles brincam fora. Porque se um molequinho daquele do colégio cai, tropeça, bate a cabeça ali... É por isso. É tu que tem que sustentar ele pro resto da vida. Mano. Então os moleques brincam tudo fora de casa. Estados Unidos não é brincadeira não, cara. Cara, isso faz muito sentido agora. Botou o moleque dentro de casa, cara... Pô, responsabilidade é tudo. Eu, irmão, se eu levo um choque aqui agora, tu que tinha que me pagar. Só que aqui não. Aquele é o próximo convidado. É, é o Dennis. É o Dennis Peter, porra. E o Dennis Peter, porra. E o Dennis Peter, porra.